Bom dia aos internautas que estão aqui no Instagram da Rádio Cidade em Dia, já aguardando aqui para a gente começar essa live, dando sequência a essa série de lives que nós estamos fazendo com os candidatos a deputado aqui da nossa região, usando esse canal também alternativo aqui para poder ampliar o espaço com todos. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual Rodrigo Minotto, a gente é quem saúda mais uma vez e agradece aqui pelo aceito ao convite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham também. Sempre é um prazer a gente poder conversar um pouquinho e falarmos também um pouco sobre as nossas ações e atividades na Assembleia Legislativa, especialmente aqui para o nosso sul do estado. Bom dia ao pessoal que está por aqui, a Linda mandando um bom dia aqui para o deputado, ao John, à Giovana, ao Galindo, à Maria Vicente, o pessoal que está nos acompanhando. Bom, Rodrigo, a gente tem conversado já aqui com alguns candidatos há alguns dias, tem bastante gente nova e quem tem mandato, como é o seu caso, tem também, é um momento de prestação de contas, é o momento da campanha eleitoral, é o momento de levantar dados e relatar ao eleitor o que tem feito ao longo do mandato. Funciona dessa maneira também? Com certeza, na verdade é uma prestação de contas de tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo desses três anos e meio pelo segundo mandato e eu fico muito feliz de poder ter contribuído com o desenvolvimento de algumas ações importantes do nosso estado de Santa Catarina e aqui, sem dúvida nenhuma, eu quero destacar o empenho e o trabalho que nós fizemos para o aumento das bolsas de estudo do artigo 170, que é a grande bandeira que eu fiz e estou fazendo nessa minha campanha. São mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais investidos em bolsas de estudo, atingindo mais de 130 mil famílias no estado de Santa Catarina. São 130 mil alunos que estão realizando os seus sonhos, muitos que sonhavam e também não tinham essa possibilidade de cursar o ensino superior, hoje estão cursando. Só para tomar como exemplo, a nossa Universidade Unesc, da qual eu levo aqui o meu abraço a todos os estudantes, colaboradores da Universidade e também a nossa magnífica reitora, hoje está recebendo em torno de 32 milhões de reais por ano, considerando os 8 milhões que recebia no ano de 2018. Esse é um trabalho feito em conjunto, com muitas mãos, mas com muita força e dedicação, porque a gente conseguiu fazermos um projeto que não era somente um sonho, tornou-se realidade também essas ações, além de outras ações importantes, que foram a execução de várias obras estruturantes aqui na nossa região, e eu posso destacar a revitalização da Rodovia Jorge Lacerda, a construção da Rodovia Jacob Vesco, de Forquilinha a Maracajá, e tantas obras como a conclusão do Anel de Contorno Viário, que ainda está em fase de conclusão, o Centro de Inovação de Criciúma, que vai ser uma realidade em breve. Tudo isso é fruto do esforço e do trabalho do nosso mandato, evidente que algumas ações são feitas em conjunto também com outros colegas deputados, mas o mais importante é que a gente está aí, com fé, coragem, determinação, trabalhando sempre pelo nosso sul do Estado e pelo Estado de Santa Catarina. Minuto, nessa questão aí das bolsas de estudo, esses remontantes de recursos, ele foi transformado em política pública, ou a cada ano é preciso muita negociação com o governo do Estado para poder garantir esses recursos e o pagamento dessas bolsas? Então, Rafael, é um programa já instituído pelo governo do Estado através da nossa Constituição Estadual, que estabelece no seu artigo 170 que 5% do orçamento da Secretaria de Estado da Educação deverá ser destinado a esta finalidade, a essas bolsas de estudo, e infelizmente o governo anterior não cumpria com essa obrigação legal, não pagava esses valores, sempre pagando valores a menor, só para se ter uma ideia de tamanho, o que era para ser pago em 450, 500 mil reais, meio milhão de reais por ano, o governo anterior pagava 70, 75 milhões. O volume é muito, muito alto, a diferença é muito grande, acredito eu que hoje a nossa universidade deve ter mais de 80% dos seus alunos recebendo bolsa de estudo, na ordem de 20% até 100%, tem alunos do curso de medicina, um curso caro, que estão recebendo 100% da bolsa, ou seja, um sonho realmente que está se tornando realidade. A nossa obrigação, o nosso objetivo é fiscalizar e fazer com que o governo cumpra com essas obrigações. foi então que nós constituímos a frente parlamentar em defesa das instituições de ensino, em defesa das universidades do nosso estado, especialmente do sistema CAF, que são universidades comunitárias, que prestam também serviços à nossa comunidade de uma forma gratuita. Então, o nosso objetivo foi criar essa frente e constituir uma relação mais próxima com o governo nessa interlocução permanente, com a finalidade única e exclusiva de atender as necessidades dos alunos do ensino superior. Por isso, é um trabalho que demorou, mas ele foi muito, muito positivo mesmo. Bom, um abraço aqui para Adriano, para Luana, quem mais que está aqui na live, deixa eu conseguir rodar aqui, Luana, enfermeira Dani, o André, Zoraia, Fábio, bastante gente acompanhando aqui a nossa conversa com hoje, nosso convidado é o deputado estadual Rodrigo Minotto. Minotto, numa próxima, numa futura legislatura, o que o senhor entende que também vai ser desafio aí, não só se o senhor for reeleito, mas também dos demais deputados estaduais aqui de Santa Catarina para os próximos quatro anos? Eu tenho uma causa muito clara. Primeiro, continuar seguindo com essa força de viabilizarmos esses recursos que sejam permanentes para os alunos, porque cada curso temos aí um período de, no mínimo, quatro anos a seis anos. Então, é continuar trabalhando para que essas bolsas possam até aumentar. Mas eu tenho um foco também importante, que é o ensino profissionalizante, o ensino profissionalizante, a necessidade da juventude, que ainda não chegou lá no ensino superior, ter a oportunidade de se qualificar para a sua inclusão no mercado de trabalho. Eu tenho visitado várias empresas, Rafael, e sinto da parte dos empregadores a necessidade de mão de obra. Nós não temos hoje mão de obra, de certa forma, qualificada para ser inserida no mercado de trabalho. E aqueles que estão qualificados já estão empregados. Temos também uma causa muito nobre e muito importante, que é nós fortalecermos essa relação do Hospital São José e do Hospital Santa Catarina de Criciúma com o governo do Estado. Como fortalecer? Através de uma nova pactuação do contrato, da contratualização entre o governo e o hospital, para que possa ter aí mais recursos, porque a tabela que é estabelecida tanto para o governo do Estado como do SUS para com o governo do Estado é muito aquém da realidade de hoje. Então, nós sabemos que a competência do SUS é da Câmara Federal, dos deputados federais, que têm que atuar para melhorar a tabela do SUS. E eu não vi nenhum colega, nesse sentido, ainda trabalhar para essa repactuação desses valores da tabela do SUS. e aqui nós temos esse compromisso com o Hospital São José de ser um interlocutor permanente com o governo, para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade do atendimento do hospital, que é excelente, sem dúvida nenhuma. E nós aqui queremos agradecer a todos os colaboradores do Hospital São José, todo o seu corpo clínico, médicos, enfermeiros, assistentes, até mesmo colaboradores administrativos, porque nós sabemos da importância que é o hospital para o nosso sul do estado. Muitos falam em hospital regional, é importante, mas nós temos uma estrutura pronta, uma estrutura eficiente, que é necessário somente a melhorar a sua capacidade de rendimentos para que a gente possa atender mais pessoas com mais resolutividade no sentido do tempo, porque fila de espera, exames, consultas, têm que ser mais rápidas, porque a doença, ela avança e a pessoa, o paciente, não pode esperar. Minuto, essa situação do São José, que ficou evidenciada também nas últimas semanas, é uma situação vivida também pelos demais hospitais aqui da região sul? Olha, Rafael, eu acredito que sim. Só para você ter uma ideia, o Hospital São José hoje atende aproximadamente 83% da sua demanda é via SUS, é pelo Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que, comparado a outros hospitais que são públicos, o valor repassado, o valor que é investido no hospital, chega a ser um terço daquele que é investido nos hospitais públicos, ou seja, o Hospital São José tem mais resolutividade, tem mais atendimento e recebe um valor bem menor. Por isso, nós temos que equilibrar, equilibrar essa situação, porque realmente, quem conhece os números como nós conhecemos, e fomos até o hospital, e temos colaborado com o hospital, ajudado o hospital através de emendas parlamentares, que podem, pelo menos, minimizar, melhorar um pouco a vida dos pacientes. fizemos um mutilhão de cirurgias ortopédicas, que foi atendido vários pacientes. Nós temos que ter isso em mente, porque também é nosso dever e nossa obrigação como parlamentar fazermos um trabalho desta natureza, porque as pessoas que nos procuram, as pessoas que vão buscar atendimento médico, sabem, às vezes, da dificuldade que eles têm de conseguir, com mais celeridade, um tratamento, um exame ou até mesmo uma cirurgia, que às vezes é cirurgias de alta complexidade. Bom, o senhor está buscando o seu terceiro mandato, dá para inovar no mandato de deputado estadual, as pessoas, é claro, como a gente começou conversando sobre alguma apresentação de contas que um candidato à reeleição já pode apresentar, mas o eleitor cobra mais, Minot, ele espera sempre um pouquinho mais, O eleitor tem o dever de sempre cobrar mais, porque é nossa obrigação também fazer mais. Nós percebemos nitidamente aquilo que nós podemos fazer e aquilo que estamos fazendo pela nossa região. São várias obras que estão em andamento, são vários projetos que estão em fase de execução e o que é mais importante é quando a gente pode servir as pessoas. Só faz sentido nós sermos deputados se for para que com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós possamos transformar a vida das pessoas sempre para o melhor, sem dúvida nenhuma. É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho tentado fazer e muitas ações que fizemos realmente transformam vidas. Exemplo disso foi as bolsas de estudo do artigo 170 para os estudantes do ensino superior. Eu tenho uma grande felicidade de poder participar desse projeto que está dando certo e eu acredito que vai dar muito certo ainda. Nós vamos avançar muito e nós vamos construir muitas coisas ainda para o nosso Sul e com certeza para o nosso Estado, porque nós somos deputados de um Estado, não é de uma região ou de uma cidade. E eu acredito que nós vamos fazer muito ainda se Deus quiser no próximo mandato como deputado estadual. Bom, essa eleição também para o PDT, para o seu partido, está sendo diferente que tem um candidato próprio ao governo. Acredito que nas outras eleições que o senhor disputou não tinha candidato do 12 para o governo do Estado. Como é que está sendo isso? Faz diferença? Há uma expectativa... Travou aqui. Oi, Minuto. Conseguiu ouvir a minha pergunta? Sim, sobre a questão do nosso candidato ao governo do Estado. Sem dúvida. Desde 2006, o PDT não lança candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. São 16 anos que nós ficamos sem candidatura ao governo. E a candidatura do Jorge Boeira tem sido algo fantástico. Pela condição dele como quatro vezes deputado federal, uma pessoa que tem contribuído e contribuiu muito com o nosso Estado de Santa Catarina, que tem na sua veia a essência da educação, que conhece o nosso Estado, que tem demonstrado uma capacidade de conhecimento muito grande. E essa participação dele como candidato tem colaborado muito com esse debate entre os debates dos candidatos ao governo e também tem contribuído muito com o fortalecimento do nosso partido. Nós temos uma grande ambição de eleger dois deputados estaduais pela simples questão de termos um candidato ao governo, porque isso atrai, isso converge na soma de votos para os candidatos proporcionais, sejam eles candidatos a deputado federal e candidatos a deputado estadual. Por isso, a candidatura do Jorge tem sido realmente brilhante pela sua disposição, pela sua vontade, pela sua garra e principalmente pela sua coragem de se colocar como candidato do PDT ao governo do Estado. Tendo em vista que outros partidos muito maiores do que o PDT não apresentou o candidato ao governo. E nós fizemos esse trabalho, ou seja, fizemos o dever de casa constituindo uma chapa, uma nominata de 38 candidatos a deputado estadual e 12 candidatos a deputado federal. o candidato a governador, vice-governador e senador da República. E por isso, eu fico feliz porque eu pude, de certa forma, contribuir na formação dessa nominata e na construção dessas candidaturas. Isso, de certa forma, também deve se refletir no próprio partido nos próximos anos, já na preparação também para 2024. O PDT ganha um pouco mais de capilaridade, ganha um pouco mais de presença nas urnas. Isso pode motivar a militância, Minuto? Sem dúvida que motiva porque você coloca um quadro do partido na condição de candidato. E, nas eleições de 2024, é evidente que o partido vai colocar o maior número de candidatos a prefeito, vice-prefeitos, pelos municípios do nosso estado. Mas, agora, o nosso foco é fazer uma excelente eleição conclamando a todos aqueles que acreditam no nosso projeto, que realmente confiam nas nossas propostas e conseguem enxergar as nossas entregas, as nossas ações que estão transformando a vida das pessoas. Por isso, eu tenho certeza que o PDT vai crescer, vai crescer muito, e com o apoio da população, com esse projeto que nós temos para apresentar para Santa Catarina, através da educação, da transformação na qualidade da saúde cada vez melhor. Eu quero fazer parte, quero fazer parte dessa ideia, desse projeto, e quero também poder executar essas ações que beneficiam toda a nossa população. Bom, há um mês da eleição, qual é o planejamento para essas semanas finais? A campanha, efetivamente, ela é curta, a gente sabe que o trabalho anterior de pré-campanha é bastante intenso, mas de campanha na rua mesmo ela é muito curta, a gente está hoje há um mês da eleição, qual é o planejamento até lá, Minuto? O planejamento é muito trabalho, Rafael, muito trabalho acordar cedo, dormir tarde, visitar empresas, visitar o comércio, visitar as pessoas, as lideranças da nossa região, do nosso estado. Eu tenho percorrido muito o estado de Santa Catarina, não é por acaso que em 2014 eu fiz votos em 277 municípios do estado de Santa Catarina, do total de 295, agora em 2018 nós fizemos votos em mais de 260 municípios também, e esse é o nosso esforço, esse é o nosso trabalho, a fim de poder mostrar e demonstrar todo o nosso, tudo aquilo que fizemos na Assembleia Legislativa, pedir o apoio de cada um, de cada uma, daquelas pessoas que acreditam na nossa energia, na nossa força, na nossa vontade de trabalhar cada vez mais pelo nosso estado e melhorar a vida das pessoas. Então, o planejamento é trabalho, trabalho e trabalho, conquistando pessoas, conquistando votos, e eu estou muito feliz, porque em cada lugar que eu vou, há um sentimento muito nobre de gratidão por tudo aquilo que a gente tem feito ao longo desse mandato, especialmente nesse mandato de 2018 até 2022, porque fizemos muita coisa e vamos continuar fazendo, sem dúvida nenhuma. É só nós termos mais uma vez essa oportunidade de poder ser eleito deputado estadual, mantermos a nossa cadeira na Assembleia Legislativa, nós não pudemos, de forma alguma, perder representatividade política aqui do Sul. Em 2010, nós tínhamos dez deputados estaduais eleitos. Em 2018, nós elegemos apenas oito deputados e nós pudemos correr um risco de perder representação política ainda aqui do Sul. Então, vamos manter, vamos ampliar, com certeza o Sul unido vai fazer a diferença perante o governo do Estado. E o pessoal mandando abraço aqui, Maria Luíza, inclusive gente também, como o senhor disse, de outros municípios, a Maria Luíza aqui disse que mandou um abraço de navegantes, das mais pessoas, a gente não tem identificação total, mas esse caso aqui se identificou. Então, também, além dessa representação do Sul, é claro que a gente sabe que o deputado acaba tendo seu mandato depois estadualizado porque existe essa necessidade. Bom, deputado Rodrigo Minotto, quero lhe agradecer aqui pela participação, desejar sucesso na sua caminhada e fica aí o minuto final para a sua consideração e, claro, deixar o seu pedido de voto também. Eu que agradeço, Rafael, mais por essa oportunidade que você sempre gentilmente nos recebe, seja de forma presencial ou virtual e agradecer a cada eleitor, a cada eleitora, a cada cidadão catarinense que está declarando voto para nós, que está colaborando com a nossa campanha que realmente é um esforço de todos. Ninguém ganha sozinho, todos nós ganhamos juntos. Penso que juntos nós vamos fazer muita coisa pelo nosso Estado e pela nossa região e, sem dúvida nenhuma, pedir o apoio, o apoio de cada um, de cada uma que acredita que o Rodrigo Minotto possa fazer muito mais daquilo que já fez. Pode ter certeza que esse é o nosso trabalho, esta é a nossa obrigação e nós temos que fazer cada vez mais aquilo que for possível pela nossa região, através de ações importantes, de investimentos importantes, pensando sempre numa qualidade de uma educação pública de qualidade, valorizando a cada servidor e servidora, dizer que eu fui o único deputado do Sul que votou contra os 14% dos aposentados, que retirou dos aposentados e servidores do nosso Estado 14% da sua folha de pagamento e é por isso que eu espero poder ter mais uma vez a confiança do povo catarinense. Muito obrigado, Rodrigo. Quem chegou agora e não viu a live inteira, ela vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Instagram e também vai para o nosso canal do YouTube. Então, fica completa lá, pode ser assistida novamente. Mais uma vez, agradeço. sucesso na sua caminhada e a gente volta segunda-feira aqui com mais lives com os candidatos da deputada aqui da região. Um abraço, Rodrigo. Bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Rafael. Bom final de semana a todos também. Chegando um abraço aqui da linda, generosa lá de Sombrio, do Dimas de Furquirinha. Como eu disse, o pessoal também prestigiano aqui. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um forte abraço a você e a todos os presentes.